Esse governo só faz cortina de fumaça, esse governo não tem proposta para o povo brasileiro e o povo brasileiro já percebeu isso e o povo brasileiro está sentindo na carne essa situação e é por isso que o povo brasileiro rejeita esse governo, é por isso que o povo brasileiro vai tirar esse governo no voto, queiram ou não queiram, vai ser no voto.